The Last of Us, episódio 4, dilemas e portas abertas, análise do episódio, tá? Mas antes, inclusive, semana passada, né, o nosso querido amigo, né, P.H. Santos, ele lançou o livro dele, né, o projeto do livro dele na catarse, já bateu a meta que ele tinha estipulado, mas, pra quem tiver interesse, né, é o roteiro falado da Casa do Dragão, dos vídeos dele, e tem aí várias recompensas, várias coisinhas, né, então quem quiser apoiar, quem quiser o livro do P.H. Santos, é o primeiro livro dele, é, recomendo, tá? Lá dá uma olhadinha, tá bom? Ele já bateu a meta dele, mas é o nosso P.H.zinho, né, então quem quiser, tiver interesse, vai lá, vai lá, vai lá. L achou o momento certo pra se fazer mais presente em Joel, e Joel, quase que sem querer, deixou essa porta aberta. Esse é o vídeo sobre o quarto episódio da primeira temporada de The Last of Us. Oi, gente, o que tá acontecendo? Vamos rir um pouco. Cara, foi um episódio mesmo. A forma como o Joel e a L, né, começaram a estruturar, né, os laços entre eles, foi muito bom, mano. Foi muito legal mesmo. Tem a piadinha, né, da revista lá, da revista gay, né, que tem dentro do carro, que o pessoal queria muito ver na série, porque tem nos games, e com o cara morto lá, não ia ter como, mas teve a piada, teve a piada. Gamer, fã, teve a piada. Tá lá, tá bom? Tá lá. Então não se preocupem. Vamos rir um pouco, vamos referenciar o jogo, e também vamos para algumas cutscenes, porque nem só de diálogo vive o fã da série. Verdade, eu quero luta, eu quero tiro, eu quero porradaria, tá bom? Mas antes, deixa eu te dar um aviso muito importante pra mim. O financiamento coletivo do meu primeiro livro está no ar. Aí, ó, eu que já fiz a propaganda aqui, né? Se você gostou, se você gosta dos meus textos sobre A Casa do Dragão, por exemplo, poderá tê-los agora sob a perspectiva do local que eu acho que eles pertencem de maneira melhor, que são as palavras escritas. Fato. É uma nova experiência do que foi visto em tela, mas também é muito do que tá lá. Pelo que ele deu a entender, quando acabar esta série de resenhas de The Last of Us, aparentemente vai ter um livro também, poteiro falado, de The Last of Us, hein? Já imaginou? Eu vou contar. Pelo PH eu coloco o meu nome no Serasa, tá certo. Eu adoro como o cinema vai virando uma grande gramática de si mesmo, né? A gente começa o episódio com Ellie de frente para o espelho, buscando a sua face de garota má, ou garota desenrolada, vai? Enquanto manipula o seu novo brinquedo. E na hora que tinha que usar esse brinquedinho aí para algo, ela não conseguiu, né? Tipo, ela não teve a coragem de ir até o fim, né? Ela usa, mas não como era esperado, né? Porque ela tá botando mó caô, que, ah, deixa comigo, meto bala. Chegou na hora e ficou toda se cagando. Suar. Porque ela pensa que é adulta, né? Ela quer sempre se provar como adulta, mas não é. Arma. É uma referência estética à Taxi Drive, né? Fala. Ela brinca com um brinquedo que tem, assim como vários encaram uma arma. Pequenos querendo ser grandes, no caso. Por mais que ela não seja uma criança, no mínimo uma pré-adolescente, a última coisa que ela deveria ter naquele momento para se satisfazer seria justamente aquele objeto. Mas estamos em outro mundo. As expectativas não funcionam do mesmo jeito. Não mesmo. E isso serve para relativizarmos também as questões de idade e amadurecimento. Houve um tempo que, com 14 anos, você já poderia ser rei, rainha, cavaleiro, lord, líder. Fato, né? É que nem eu já falei em outras lives, essa parada de infância é muito relativo à época que você está vivendo, né? É que a gente está falando. Teve épocas onde você, com 14 anos, era rei. E, de fato, há alguns séculos atrás, o conceito de infância era diferente do que tem hoje. Antigamente, uma criança era um mini-adulto, um adulto em formação. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem todo um cuidado, uma proteção e tudo mais. E isso fica destacado, inclusive, nos contos de fada. Porque os contos de fada de antigamente, aqueles contos de fada mais dark, mais sangrentos, mais sombrios e tudo mais, que hoje em dia são muito mais softs, eles eram daquela forma não porque eram para um público adulto. é porque as crianças daquela época podiam consumir aquilo, na visão dos adultos, sem qualquer problema. Porque eles são mini-adultos. Hoje em dia, tem essa preocupação. Não é à toa que a maioria dos contos de fada foram suavizados para poder se encaixar ali para as crianças poderem consumir, né? Então, tem muito disso também. O que quer que seja. Isso foi mudando conforme... Essa geração TikTok de agora, né? Não dá. O mundo também se tornou mais confortável. E é bom que se diga. Mais preenchido de gente também. Em The Last of Us, voltamos quase à estaca zero. Voltamos quase a esse cenário. Contudo, ainda continua a ser difícil. Tanto para o Joel quanto para nós, a audiência, aceitarmos que o precoce ganha uma outra percepção nesse contexto. Joel, mais à frente, percebe isso junto com outro clareamento de ideias. Ellie pode ser mais madura do que ele pensava. Ou aquele mundo requer mais maturidade do que ele poderia imaginar. Ellie observa um projete em suas mãos, né? Um projete de pistola em suas mãos. E como pode algo tão pequeno, quase irrisório, ser capaz de tirar uma vida em segundos? Verdade, mano. Esse poder que está nas mãos dela será discutido mais à frente pelo roteiro de maneira explícita, a partir de exemplos de vivência. O que é mostrado precisará ser usado. É assim que dizem os especiais... Pô, quando o Joel mete a porrada no cara lá, porque o cara, né? Ele bota a maior marra para cima do Joel, né? Pá, pá, porrada. Tenta matar ele enforcado. Aí a Ellie chega, pá, na perna dele. Aí o cara... Não, não, eu quero ser amigo de vocês e tal. Ai, 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 ui, ui. Quando está na vantagem é leão, né? Mas quando está fodido é cachorrinho, né? É gatinho. Miau! Aí não dá, pô. Aí não dá. Aí pegou ele na porrada mesmo. Sim, ela está na coluna, né? Pode parar. Mas o Joel foi cruel também, né? Meteu-lhe a faca, né? Dói, dói legal. Ah, preconceito linguístico não dá. Isso aí não dá, não, PH. Não vou ser de acordo com isso, não. O Joel foi babaca. Na cena, a vemos se olhando no espelho sem ser pra fins de estética. Ela olha como se a garota do espelho lhe fosse uma novidade da maneira como estava se apresentando, assim como acontece no processo de amadurecimento durante primeira e segunda infância. A câmera fecha e fica, porque é assim que a gente deve encarar esse momento. Nos olhos dessa garota, nos olhos dessa menina. Ela está olhando profundamente pra uma versão de si que, aparentemente, é nova pra ela e é mais descolada. Se ela vai gostar disso ou não, aí são outros que... E eu acho que ela não gostou muito não, hein? Porque depois ela fica meio traumatizada com a situação, meio chateada, meio triste. Por enquanto, parece uma brincadeira. E por enquanto, ela consegue se encarar no espelho. Por enquanto. O tema amadurecimento guiará muitas das ações do episódio. Conforme é adiantado no texto passado, Joel está cada vez mais Ellie, inclusive com um pedaço de vermelho em seu novo figurino, o qual representa o pouquinho de Ellie que habita nele, pelo menos até agora. Faz assim, olha para o primeiro plano dos dois aqui nesse episódio e como ele a trata. Olhe para um dos últimos planos desse episódio, busque e pense no que é visto. No começo, Joel sequer sorri para os trocadilhos que a garota aprende com o livro de Will Livingston. Boas piadas em que ela trouxe para o debate. Retirado aí diretamente dos jogos. No final, ele gargalha, frouxo, de um dos trocadilhos mais bobos ditos até agora. O motivo é simples. Não rimos porque a piada é boa, rimos porque o comediante é bom. Ou porque gostamos de... Eu sou totalmente sem graça, mas eu sou muito bom também. Por isso todo mundo ri, todo mundo dá risada. O que você está ali naquele ambiente é mais sobre o ambiente e as relações pré-definidas para com o interlocutor do que sobre a piada em si. Você ri de uma piada... Eu na live do Michio não dou uma risadola. É, porque você só dá risadinha, né? Cada de quem você não gosta, eu não. Entenda, a piada pode até ser boa, mas não é isso que eu estou falando. São coisas diferentes. O gargalhar de Joel ao final diz muito mais sobre as aberturas que proporcionamos para quem confiamos e Joel, é importante dizer, começa a confiar em Ellie e nela começa a ver algo além de uma carga, inclusive dito por ele, né? Começa a ver nela uma companhia, um bom. E confia tanto que pega no sono pesado, hein? E aí dá merda. Momento. Um dos sentimentos que tinha para acontecer, por exemplo. Um dos sentimentos plantados por Bill e Frank no episódio passado. Sem ele, olha só que interessante. É muito difícil aceitar essa relação dos protagonistas da série a partir da profundidade que ela merece ter, não dá. E todos os episódios até agora serviram para chegarmos nesse ponto. Bons episódios, né? Eu estou gostando da série, cara. Estou gostando bastante da série. Uma série bem incêndia, hein, né? Iniciamos um road movie, né? Um filme de viagem que automaticamente nos leva a signos básicos desse tipo de narrativa. Jornada, companheirismo, introspecção. E eu acho que o principal de todos é amadurecimento. O quarto episódio da série não abrirá mão de nenhum desses signos inerentes a esses filmes e séries. Sobretudo amadurecimento. O amadurecimento de Ellie, de Joel, mas acima de tudo, da relação entre os dois. Ellie folheia rapidamente uma das revistas. É interessante porque essa questão de amadurecimento é muito doido. porque no episódio passado, né? Antes de ter aquele flashback do Bill, foi um pouco antes, né? Quando a Ellie já queria ter uma arma, quando a Ellie queria tal coisa, etc. Ela acha o quê? Uma caixa de absorvente. E o absorvente está atrelado à menstruação. Que também está atrelado ao amadurecimento da garota. E aí nesse episódio, ela amadurece não como uma garota, mas como um ser humano no geral. Então ela começa a aprender várias e várias coisas que um ser humano aprende durante a vida, assim, tá ligado? Num caminho de amadurecimento mesmo. A revista de Bill que encontrou no carro. Ela joga essa revista pela janela com a mesma irrelevância dessa cena pra grande história de The Last of Us. A série. Esse tema, ele não precisa ficar no ar como o jogo deixou, porque é complexo. E temas complexos merecem ser respeitados com aprofundamento, com tempo. Em vez de, como é no jogo, ser relegado a apenas uma cena jocosa. É, insinuar que no jogo não fica explícito que o Bill, por exemplo, era gay. Ficava, era insinuado através dessa piadinha da revista que ia encontrar dentro do carro dele, que ele via o homem pelado, tá ligado? Então a série aprofundou pra caralho e isso expandiu, né? Aí não. Já jogou The Last of Us, Mitch? Não! Talvez um dia. Sozinho e abandonado. Em live. É o que canta a música de Hank Williams. Que parece falar de Joel, parece também falar de Ellie. Seria esse o óbvio? Mas isso não cabe mais, nem precisa. Eles já passaram dessa fase de sol. É uma música de transição que conta sobre como aquele mundo inteiro, cheio de estradas e de construções feitas por nós, que levam hoje a quase lugar nenhum, está sozinho. Como ele espera todo o alvoroço que um dia teve enquanto enfrenta as estações, a primavera, o inverno. Afinal, o mundo, ou melhor, a estrutura... Também conta nas cartas do game, mas nem todo mundo lê. Estrutura... É, eu imagino, né? Eu vi um pessoal falando que estava nos arquivos do game, né? As paradas. Daquele mundo, de uma grande cidade, etc. Ela nunca viu quando tudo era pacato. Então a realidade matriz daquelas estruturas é o alvoroço, né? É a confusão. É o ir e vir constante. É o trânsito. É o engarrafamento. Só que hoje, primavera após primavera, inverno após inverno, é tudo a mesma coisa. E esse tema das estações vai voltar para The Last of Us. Fala bonito, né? Fala muito bonito. Um dia a gente vai visitar isso de novo. Espero. Um dia Joel fugiu... É que ele já viu o jogo, né? Ele não jogou. Acho que ele reagiu ao jogo, né? A gameplay, né? Ele fugiu pela mata para tentar proteger a sua filha. E não deu certo. Nesse episódio, ele faz a mesma coisa, buscando abrigo para passar uma noite. E deu certo. E assim, a percepção de mundo e até da sua vida, ou melhor, da sua capacidade de proteger alguém, vai mudando. Ele não dorme na primeira noite. É. Quando eles dormem, porque o Joel não dorme praticamente, ali no meio do mato, tudo fica bem. Mas quando eles vão dormir na cidade, dá merda. Mesmo com o riff do lado ali, porque a natureza, que antes era um local cujo ser humano sentia-se ameaçado pela própria natureza, não é mais por aí. Só que tem aquela coisa, quando o ser humano não se sente ameaçado por outra coisa, pode ter certeza que ele é a própria ameaça. Sim. E assim, o Joel não consegue dormir em paz, ele não tem paz nem para dormir uma noite tranquila e resolve velar o sono de Ellie. E aí quando ele resolve dormir na merda. Hoje é muito mais importante pra ele. Não. Ellie não é só uma carga. Se fosse, ele poderia perdê-la. Carga a gente perde e encontra outra. Companhia não. O ato de rei de suas piadas, porém, ainda é proibido pelas amarras dessa relação impostas por ele. Ellie persiste, porque talvez comece a ter um sentimento que ela jamais teve. O de ser protegida por um cara genuinamente legal. Ele é ranzinza porque ele já tá velho, né? Quase 60 anos de idade já. Tá velho. Tá bem do momento. Mas pelo menos ela tem repertório. Que é também algo muito importante pro bom comediante prosperar. Tem certas coisas que só acontecem a partir de certas idades. Não é uma regra, mas parece que tem uma idade pra gostar de café puro. Eu diria que também de água com gás. Pô, eu falo pra vocês, assim, café quando eu era pré-adolescente, criança, sempre odiei. Quando eu cheguei ali nos meus 16, 17 anos, eu comecei a gostar legal de café. Tá ligado? Mas eu admito que eu me forcei a gostar de café por um tempo. Mas eu gosto de café. Hoje em dia eu sou viciado em café. Agora, água com gás, nunca tanquei, cara. Nunca tanquei água com gás. Não sei por quê. Não desce pra mim. Tipo, não funciona. Mas muita gente vai vir contra mim nessa disputa ferrênia pela capacidade do ser humano de conseguir amar água com gás apenas a partir dos 30. Então eu vou deixar isso de lado. Mas enfim, o contato de Ellie com o café é quase... Será? Porque só a partir dos 30 anos eu vou gostar de água com gás? Veremos. Mais o mesmo. Quando ela é com 30, eu aviso pra vocês. ...do primeiro episódio da série, quando Sarah rechaça o café de Joel em detrimento à sua saúde. Ora, como pode aquilo que não vai bem no seu olfato ir bem pra sua vida? Ellie não entende. E nem eu, porque provavelmente o café de Joel talvez seja um dos piores já feitos pela humanidade. Porque o bicho bom é café. Ariane Suassuna, em uma das suas várias anedotas aí, falou uma vez que ele passou quase 60 anos da sua vida tomando café por puro hábito. E depois... Cara, eu tô nessa também, sabia? Eu já tô bebendo café por puro hábito. Tipo, eu adoro café. Eu gosto muito de café. Mas às vezes eu bebo café só por puro hábito. Tipo, eu preciso fazer alguma coisa. Por exemplo, tem que editar um vídeo. Eu não tô com vontade de beber café. Eu vou lá, pego café e bebo. Quando começa a beber o café, parece que meu cérebro liga, tá ligado? Aí eu começo a editar o vídeo. Sei lá, eu acho que eu treinei meu cérebro assim. Meu cérebro com TDAH. Descobriu que era ruim, que não gostava, que fazia porque via todo mundo fazer. Eu ainda não fiz 60 anos e, portanto, eu tô longe de descobrir se realmente o café é bom ou não. Mas eu já descobri o tanto de coisa que fazemos por puro hábito, baseado em quem a gente admira. E ele admira muito o Joel. E está aprendendo muito com o Joel. Isso é inegável ao ver esse episódio. Mas se a gente volta, é inegável desde o começo dessa relação. Eu entendo que o novo sempre vai parecer estranho. E é isso que o episódio está querendo mostrar o amadurecimento dessa garota que começa a ter contato com várias coisas do novo e do velho mundo através da figura paterna de Joel. O que, se pensarmos a meio palmo além do nosso nariz, vai resultar em uma belíssima simbiose. Dificilmente esquecemos daqueles que nos ensinam. Seja pai, mãe, professora, professor ou amigo. O entendimento de mundo é uma disciplina que não está inteiramente na escola e ainda assim é a mais complexa de todos porque é... É difícil entender o mundo, né? Aí os caras criam mundo para ser mais difícil a gente entender. Tipo, Hunter x Hunter. Hunter x Hunter não dá. Tem que ser algo simples. Eu estou lendo o Shonen para poder ver algo simples. Vocês ficam botando coisa complexa na minha cabeça? Não dá. Para com isso. Multidisciplinar. Eu assisto seus vídeos por hábito, Meet. Isso foi um elogio ou uma crítica? Interdisciplinar. E depende genuinamente do aprendiz. Mais até do que do professor. E ele é essa aprendiz voraz. Que devora com olhar. Cada milímetro. Cada segundo. Cada palavra. Cada aprendizado. Se tornando, pois, justamente, aquele que a ensina. Uma emboscada. A série muda. A ação toma conta. Tudo começa a agir como se fosse uma cutscene de um jogo. Sai do plano geral. Vai para o plano nos protagonistas. Câmera no ombro. Quase a terceira pessoa. Vemos o cenário no começo para entender como agir. E depois vemos apenas o que nos é permitido. A mixagem de som entrega a profundidade para sabermos quem está onde e quais são. Ó, psicodélico. Pega agora com o psicodélico. Ele encontrou o tom que tinha som e não encontrou. São os empecilhos. Quais são os desafios? Barricadas são formadas. Rotas de fuga são traçadas. Um personagem tenta proteger outro como se ele fosse um NPC. E ao mesmo tempo se desvencilhar dos vilões. E no fim, um dilema moral. Porque a mim é isso que importa. Ele narrando a ação parece mestre de RPG. Eu acho que o PH joga RPG, cara. Ellie fez o que tinha que fazer e colocou o Joel sob dois desses dilemas. Eu lembro dele ter comentado algo assim. Um é se em algum momento. Se mata ou não aquele jovem diante de outra jovem. O outro é se encara ou não a Ellie como a jovem prematuramente crescida. Ou se ele continua vendo a essência de Sarah naquela garota. A questão é que dilemas morais só são complicados quando tudo tá certo na vida. Pode perceber. Porque fatalmente eles vão manipular o status quo de quem o encara. Só que nesse mundo nada tá certo. E os dilemas podem parecer mais simples. Eles de fato parecem mais simples. Esse tema vai voltar um dia. Mas perceba como o Joel, ele faz o que ele acha certo e pronto. É. Ele faz o que acha certo e pronto. Inicia o contexto. Ele decide matar o jovem porque se ele mal confia em Ellie. Como é que ele vai confiar nos demais seres vivos daquele... Mas sabe o que é engraçado? Eu posso estar viajando. Aí vocês falam se eu tô viajando. Mas preste atenção. Nessa cena que ele mata o garoto. Ele faz isso. Porque ele não quer nem ver o contexto. Ele faz o que tem que fazer. Ele não confia no cara. Né? E ele vai lá e age dessa forma. Só que lá no passado, há 20 anos atrás, quando a filha dele foi morta, aconteceu a mesma coisa com ele. Aquele soldado que recebeu uma missão pra poder eliminar tanto o Joel quanto a Sarah, ele fez aquilo que tinha que fazer. Sem querer saber o contexto. Ele sabia que a Sarah, por exemplo, tava machucada no tornozelo. Porque o Joel fala. E aí o soldado, ele, obviamente, no meio de um apocalipse, avião caindo, zumbi pra tudo que é lado, ele recebe a missão e fala. Tá, vou ter que fazer. E ele vai e atira e acaba matando a Sarah. E no final ele é morto pelo irmão do Joel, né? E aí, 20 anos depois, o Joel começa a agir como se fosse um próprio soldado. Um soldado de um exército de um homem só, né? Então, no passado, o que fez ele sofrer, hoje em dia, faz ele ser igual, né? Assim como também decidiu encarar a garota, como além de uma jovem, assim como antigamente. Então você tá dizendo que o Joel tá projetando a morte do soldado sempre que matou alguém? Não, ele não tá. A mente encarava o que hoje chamamos de criança ou de adolescente. O que eu tô dizendo é que o que no passado fez ele se sentir mal, hoje em dia ele faz igual. Ele olha pros soldados e fala Somos em guais. Acendeu. Ele subiu. Ganhou o status. Pelo menos na percepção da sua plateia. No caso, Joel. Pica a edição do Atreus, tá? Uma nova personagem e uma nova estrutura são apresentadas. Melanie Linsky é Kathleen. Uma líder aparentemente tranquila, mas muito decidida, muito obtusa. Melanie me chama a atenção há algum tempo. No filme Eu Já Não Me Sinto Mais Em Casa Nesse Mundo, ela entrega essa mulher aceitando o seu dia de fúria, mesmo que em... Cara, é que a voz dela é tão suave, tá ligado? Que eu não consigo levar ela, tipo, a sério nesse nível, tá ligado? Talvez seja porque eu passei muito tempo vendo ela em Dois Homens e Meio, e aí agora eu não consigo, tá ligado? É levar ela muito a sério, quando eu vejo ela num papel mais dramático, tá ligado? E ainda seja desengonçado em fazer esse dia de fúria funcionar. Por algum motivo eu pensei que a sua voz, que é naturalmente mais branda e mais aveludada, iria mudar aqui pra série, mas não é isso que vemos. Kathleen, ela fala de maneira quase infantil, ela fala baixo também, mas tem ações de gente grande, ou melhor, de gente cruel, o que encara esse mundo de maneira cruel. Eu temo muito mais as lideranças que falam singelo do que as que esbravejam. Os comunicadores também. Aquelas lideranças que gritam me parecem vestir um figurino pra um teatro de chamar atenção, porque no teatro não tem microfone, então você tem que projetar a sua voz. Fato. É como se a sua filha... Eu gosto do teatro porque faz barulhinho quando eles andam, né? Adoro barulhinho do pessoal andando. Pura. Não fosse o suficiente. As que quase sussurram, essas sim sabem que a sua imagem e a sua presença gritam pela sua voz. E Kathleen é isso. Verdade. Olhando por esse ponto, ele tem razão. Aí eu concordo com ele. Sobe o tom quando a sua figura é questionada, colocada a perigo. Cresceu naquele mundo de extremos e assim ela não vive o meio termo. Ela é tudo o que precisa pra impor respeito, pra se impor, inclusive para os barbudos metidos a machões. E desse modo, a voz tanto faz em face à figura e às ações. O ciclo do tema principal... Acho que ele tá falando disso também porque muita gente tava criticando, né? Eu vi uma galera criticando, inclusive, que a voz dela não combinava. Só que nem eu falei no início, né? Porque a voz dela é muito branda, né? E também porque eu vi ela muito tempo nos dois homens e meios e eu meio que criei uma percepção dela que eu não consigo ver ela no papel dramático, assim. Mas enfim. Mas eu vi muita gente pegando no pé dela legal na internet por causa disso. Que ela não servia pro papel, que ela não passava medo. Mas o que o PH falou tem sentido. Todo episódio começa a se fechar. Em clausurados, Joe e Ellie conversam sobre a vida através da morte mais uma vez aqui na série. Eu já falei sobre isso pelo menos umas três vezes desde que começou essas análises. O cenário, ele diz algo pra além do que é dito pelo texto. Os dois estão escondidos através da verdade, através de janelas fechadas por jornais. A mídia jornalística é uma verdade que infelizmente não cabe mais naquela realidade como cabe na nossa. Tanto que nem vão procurar os dois lá naquele local. E além disso, essa cena serve como uma metáfora pra esses dois que estão a apenas poucos passos de se enclausurarem dentro da única verdade que precisa prevalecer. Ou seja, a verdade que aquela dupla se importa. Um para o outro. Pô, nem tinha me ligado nisso. Olha todo o significado que ele tá tirando do bagulho só a partir do cenário. Tá ligado? Isso é muito foda. E, porventura, se completa. Um desses passos é dado por Joel. No caso, a confiança que ele despeja pra aquela jovem enquanto a ensina a manusear uma arma. O outro passo é também de Joel. Mas é mais de uma leveza que ele consegue finalmente entregar naquela relação. Eu diria que até pra consigo mesmo, porque ele deixa que a gargalhada o faça parecer mais frágil. E isso diante dela. A única pessoa que ele não queria parecer vulnerável, transponível. Ciente de que a menina pode passar pelos obstáculos mais apertados, ela dá aí mais um passo. Ela ultrapassa esse obstáculo muito apertado que é o coração do seu amigo. Que é o coração da sua única plateia. Parece pouco, mas a risada é uma porta de entrada muito forte. Ah, eu dou muita risada. Adoro dar risada. Muito precisa. É a vulnerabilidade natural que faz os mais brutos parecerem bobos e acessíveis. Ela aprende muito bem observando. Então, a risada frouxa de Joel passa a ter um peso maior ainda quando a gente lembra da capacidade, dessa capacidade em específico da garota. Aprende a invadir os locais que Joel não consegue. A pronunciar nomes de cidades e estados. Aprende a segurar uma arma da maneira correta. Aprende a dormir e se manter alerta. E também aprende o tempo certo de jogar uma piada para a sua audiência. O tempo certo de acessar quem ela quer conquistar. Porque, de novo, nunca foi sobre a piada ser boa ou ruim. É sobre como quem está no palco consegue manipular as percepções sobre essa piada. E vocês julgam muito a minha piada, né? Do Pingreen. Que é uma boa piada, né? É sobre o tempo no sentido de ritmo, mas principalmente no sentido de momento. Ellie achou o momento certo para se fazer mais presente em Joel. E Joel, quase que sem querer, deixou essa porta aberta. Deixou o momento se fazer sublime. Tudo que muitos de nós buscamos nesse nada fácil ato de viver. Ser sublime enquanto isso puder durar na inexedível perfeição do momento. Fica, tá? Outro grande vídeo de PH Santos. Ele que falou que é me fazer chorar. Ainda não conseguiu, hein? Mas a gente fez dar risada. O que é bom. Prefiro dar risada do que chorar. Excelente vídeo! E aí E aí Obrigado.